Ela tá muito estressada, com raiva de tu Tem que dar pra ela uma dose de pitu Ela tá muito estressada, com raiva de tu Tem que dar pra ela uma dose de pitu Não quer sair com as amigas, não quer ir pra balada Se o baile tá bom, já quer voltar pra casa Não é de Winner, Guban, e o Denis fala pra tu O problema dessa mina é falta de Ela, 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 ela tá muito estressada, com raiva de tu Tem que dar pra ela uma dose de pitu Ela tá muito estressada, com raiva de tu Ela tá muito estressada, com raiva de tu